Fala galera do YouTube, Rafael com vocês, mais um videozinho de Clash Royale Cheguei na Arena 8 jogando com aquele meu deck do último vídeo do Gigante Real Esse aqui que eu estou mostrando para vocês Eu ganhei umas 10 seguidas e vim parar já na Arena 8 Eu queria ter gravado subindo para a Arena 8, mas quando eu vi eu empolguei e já tinha passado Enfim, agora eu quero testar aqui esse meu deck Golem na Arena 8 Golem nível 3, Mago nível 7, Barril de Goblins nível 3, Horda de Cervos nível 9 Exército de Esqueletos nível 3, Princesa nível 1, Fúria nível 3 e Bola de Fogo nível 7 Esse deck que eu vou jogar hoje na Arena 8, Arena do Gelo Antes vamos abrir uns baúzinhos aqui que está aqui para abrir, já temos o som Oba, Mega Servo, Espírito de Gelo, ok Vamos abrir outro de prata aqui Quase 5 mil de ouro Eu tenho que upar mais coisa, estou no level 8, vai demorar um pouquinho para chegar no level 9 Vamos abrir o baú de ouro agora Beleza, Esqueleto, Bárbaro, boa Torre Inferno, ok Vamos abrir agora o... é super mágico esse, né? Olha lá, 565 de ouro é muita coisa Espírito de Gelo, Goblin, Cavaleiro, Bombadeiro, Morteiro, Golem de Gelo e Tornado Pô, podia vir em outra época, não é? Enfim, veio o que veio, menos mal, agora estou com espaço para tudo Vamos jogar no grupo aqui, no clã não tem nada para doar para nada, por enquanto vamos para a batalha Vamos lá, Arena 8, tentar ganhar aqui com meu deck Golem Internet está ruim, mano Olha lá, pico congelado, Arena 8, para quem nunca viu Caramba, minha internet está com atraso, certeza O cara já começou assim, minha internet está atrasada, vai ser difícil ganhar Não é desculpa não, é foda quando isso acontece Olha lá, o cara tem... rapaz, o cara tem... tem a madeira Isso atrapalha muito esse meu deck, porque destrói meus esqueletos e destrói fácil a minha princesa Vai me atrapalhar muito Dois decks que... duas cartas que ferram esse meu deck aqui É a Torre Inferno E... essa Tora aí Vamos lá Uh, esqueleto? Ah lá, ele vai jogar de novo, quer ver? Eu acho que ele ainda não tinha, beleza Eu vou conseguir destruir o esqueleto então, na moralzinha Beleza E agora a corda de servo eu vou pegar o... corredor dele Nem vou jogar Vamos lá, vou tentar outra coisa, nem vou jogar Ih, olha lá Ele meteu o veneno ali Mandou bem, mandou bem pra caramba Se eu jogasse a princesa, ele ia usar a lenha Ele está com a vantagem violenta em cima de mim, ó Nossa Bom, eu vou ter que usar o golem, eu ainda não juntei pra usar o golem, ele não deixou Talvez só consiga usar o golem quando tiver o elixir vezes 2, daqui a 30 segundos Vou botar o golem um pouco recuado aqui Nossa, ele já vai tirar... ele está quase ferrando minha torre já Olha lá Quase ferrando minha torre Princesa, eu vou botar ela de lado Nossa, não... é, vamos Por enquanto deu, por enquanto deu Vamos lá, fireball em... isso, fireball aqui Pega, pega os dois, beleza Boa Ih, não, fiz besteira Eu vou jogar o esqueleto e ele vai jogar o tronco Bom, ele destruiu tudo com veneno Vamos lá, vamos lá, beleza 50 segundos não vai dar pra segurar Não vai dar pra segurar essa Vai pra prorrogação Vou soltar o golem do outro lado também Vou tentar segurar aqui Eu devia ter deixado ele destruir mesmo Perdi a horda de serva à toa Enfim, vai mudar um pouco Vamos lá, fireball em que ele mandar, vamos ver Vai ter que ser, não ia gostar muito não Vamos tentar diferente, botar de lado aqui E acelerar as coisas Deu errado Nossa, o jogo vai ficar muito truncado Vamos lá, vamos jogar a horda de serva lá em cima Princesa do lado Caraca Vou ter que segurar Ai, não, tinha que ter botado o esqueleto mais pra frente Bem mole, hein Bem mole Vambora, vambora Horda de serva lá em cima Barril de goblin, foi mal Não tá fazendo efeito Vamos lá, vou usar o goblin de novo O goblin de novo Vai segurar Mas vão se anular lá, hein O esqueleto e o Fireball, fireball Nossa, eu acho que era melhor ter usado a fireball na torre dele Talvez eu tivesse uma chance de destruir Se eu tivesse soltado lá Vacilei feio Ah, deu, deu certo Boa Ainda deu tempo Vai, beleza Deck golem Ele tá funcionando direitinho Esse deck golem, galera Consegui ganhar Abrir uns baúzinhos Boa Já vou botar pra abrir Videozinho rápido hoje Coisa simples Mostrando deck golem Na arena 8 Belezinha Já que minha internet tá falhando É melhor eu nem tentar outro Depois eu vou trazer Vou aperfeiçoar esse deck Ó Deck é esse aí Pra quem quiser copiar Quem quiser testar Ele tá funcionando legal O meu deck também Com Gigante real Também tá funcionando maneiro Qualquer coisa Deixe seu comentário Deixe seu like Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Tchau